E aí galera, vamos engrachar a quinta roda? Isso aqui é uma engraxadeira pneumática Tá ligada no ar ali Já liguei ela, peguei a mangueirinha Agora vamos lá Eu já dei uma pé engraxada ali Mas só pra mostrar pra vocês A traidinha aqui, ó O pico, hein? Achei de graxa aí, ó Já botei Só mostrar pra vocês aí Segundo a engraxadeira do lado aqui, ó Encaixando aquele biquinho ali, ó Lá, ó, montanha de graxa lá em cima E aqui Engraxa por dentro, ó Esse cara tem que saber fazer, hein? Duas engraxadeirinhas ali, ó Engraxada a quinta roda Acaba o caminhão e a quinta roda fica aí ainda Prontinho Aquela engraxadeira da esquerda ali é pra engraxar por dentro E a outra é engraxa por fora Agraxada a quinta roda fica aí Angraxada é o resultado